Temos um novo evento da hora no EAFC, a Donnie lançou os Trial Blazers, essas cartinhas aí, que eles estão chamando de vanguardistas pra gente. E mano, vocês estão vendo aí, tem o Mbappé né, será que a gente consegue? Tem o Salah também, tem a Hansen, essa jogadora espetacular, tem várias cartinhas muito da hora. É um evento mais focado ali em jogadores estrelas, que estão jogando bem, e aí trouxeram essas cartas magníficas. Vamos lá, eu tenho essa boa opção aqui na direita, mas temos o Rashford, e o Rashford é muito brabo, tá? E ele joga de meio campo esquerdo, e olha, dá pra gente usar ele daquele lado lá, então vamos com ele. Só quero uma cartinha especial dessa, Donnie, só isso. Ô louco, a gente conseguiu um Haaland aqui especial da Champions. Faz muito tempo que eu não jogo o Ultimate Team, principalmente o Draft, tá? Então assim, teve as cartinhas aí da Champions League que saíram, time 1 e time 2, e agora a gente tem esses vanguardistas, pioneiros, os Trial Blazers. Enfim, vou pegar o Haaland aqui, e vamos seguindo, vamos seguindo. É, aqui já não veio ninguém, quer dizer, tem que ter uns jogadores e jogadoras interessantes. Gabi Nunes, ó, brasileiro aqui, mano, cartinha legal também. Mas eu acho que vamos de Vlahovic, tem até o Aubameyang aqui, cara. É, será que a gente vai de Vlahovic? Vamos de Vlahovic. Veio campo direito. Por enquanto tem uma daquela cartinha especial, mas vamos de Gnabry aqui na direita. Também poderia aparecer um Icon, eu não tirei nenhum Icon ainda no Draft, eu tenho jogado pouquíssimo Draft, tenho focado mais no modo carreira, treinador e jogador, vocês estão vendo aí no canal. Então assim, eu tô por fora do Draft nesse momento, eu não sei o que tá rolando. Temos essa jogadora do Bahia de Munique e eu vou escolher ela. De volante, rapazes, olha o Palinha, tem aqui o Rubem Neves, que tá jogando lá na Arábia Saudita. Palinha até que interessante, né, tem também essa jogadora, mas vamos de Palinha. Ele é meio lento, mas é forte. O outro volante vai ser simplesmente Fabinho, que também foi jogar lá na Arábia Saudita, né. Esses caras mandam tudo pra lá. Ah, velho, não sei quem eu escolho aqui na moral, hein. Pô, vou pegar o Torreira. Vamos pegar a jogadora aqui. Vai ser a nossa volante, ela é meio rápida pelo menos, né. Palinha já é lento, se a gente pegasse outro volante lento ia ser um problema. O primeiro zagueiro, ou zagueira, na verdade zagueiro, vai ser o Tomori. Nada das cartinhas novas, hein, nada, nada, nem cheiro delas. Aqui, rapaziada, ó, Jansen, temos a Erikson e temos o Smalley. Cara, confesso que o Smalley aqui me chamou mais atenção. E no outro lado da zaga, vamos fechar com essa jogadora aqui norte-americana, tá. 82 de overall, deixa ela ali do lado e no gol a gente fecha com essa goleira aqui, tá. Vamos confiar, hein, tô confiando em você. E esse é o time titular até o momento, né. O Haaland é o grande destaque aqui, mas a gente quer as cartinhas novas. Queremos cartinhas novas, só isso, só isso, Doniê. Por enquanto nada, hein, seguimos aqui com o goleiro reserva. Agora, Grimaldo, uma cartinha aqui da semana, jogador da semana. Pô, deixa eu ver se ele faz outra posição, né. Ele faz meio campo esquerdo, então dá pra gente usar no lugar do Rashford e fazer esse esquema aqui, rapaziada. Grimaldo ali e o Rashford aqui. Tudo bem que foi ruim pro entrosamento, mas fica interessante esse ataque Haaland e Rashford. Mais cartinha especial e o Laporte, que também tá jogando na Arábia Saudita, né. Poxa, Laportezinho quebrou. O Acuinha é interessante, a gente teria que usar no lugar do Grimaldo, mas tem o Grimaldo ali já, né. Cara, vou pegar o Laporte, vai. Queremos os novos jogadores. Os pioneiros, os famosos vanguardistas, só isso que a gente quer. Mas, por enquanto, tá complicada a situação, não apareceu nenhum pra gente ainda. Olha o Havertz aqui, cara. Deixa eu escolher ele. Eu prefiro a jogadora ali, mas ó, pensando em entrosamento, o Havertz é mais interessante. Opa, opa, opa. De Maria, hein. Outra cartinha aqui da Champions, bem da hora. E tem um playstyle plus ali de... Vamos ver, vamos ver qual é. Estilo de jogo, controle de bola. De Maria, mano, com ritmo legal, condução e passe também. Joga de meio campo direito, no ataque e de SA. Ou seja, a gente pode botar no lugar do Gnabry. Também seria ruim pro entrosamento, mas é uma boa opção. Ô, Bruno Fernandes. Messi, Messinho, cara. A Bruno Fernandes é melhor pra gente. Pô, a gente tem o Rashford, Haaland. Poxa, Messi, vou ter que deixar você, cara. Infelizmente, Messinho. Infelizmente, Messinho. Ô, vamos de Messinho, vai. Pô, vocês escolheriam qual aqui, rapaziada? Messinho ou ia de Bruno Fernandes? Não, vou de Messinho. Vamos de Messinho. Deixa o Messinho jogar, vai. Mané de novo, Benzema e o Klaus. Deixa eu ver o Klaus aqui. Joga de meio campo direito, mas a gente tem já o de Maria por lá. Cara, Benzema vai ser escolhido. Ó, daria pra ter montado um time só da Arábia Saudita, né? Que apareceu vários jogadores. Laporte, Rubem Neves, Benzema e outros. Aqui temos até o Augusto da nossa série de modo carreira de jogador. Tá aqui, ó. Se liga. Aí eu vou pegar o barrel. Três cartinhas e nada dos vanguardistas. Cadê vocês? Olha o Sanches também do modo carreira de jogador, pra quem tá assistindo, né? Vamos trazer ele pro time? Aí, ó. Ganha um pouquinho de trozamento, hein? Ele tem um bracinho meio curto na série, mas aqui talvez seja bom. Mertens ou Camada. Vamos de Camada. E pra fechar, um deles só, vai. Tá, não foi o caso. Mas eu também não posso descartar meu time, rapaziada. O time tá bom, né? O ataque tá legal. E a gente tem esse ralando que eu não testei ainda, né? Esse ralandinho aí da Champions, eu não testei. Então, assim, eu vou pro jogo. Vamos pegar agora o treinador. E a parada é o seguinte. Como eu tô zero jogando Ultimate Team e Draft, eu não tenho jogado nada. A última vez que eu joguei foi o último vídeo, que faz mais de duas semanas. A chance de eu perder aqui é muito grande. Então, o primeiro objetivo é não tomar goleado. E vamos ver como que as coisas vão rolar. Tá aqui o elenco. Temos esse ralandinho brabo. Não veio nenhuma cartinha das especiais que saíram. Mas a gente vai fazer outros drafts caçando elas. O cara também não conseguiu nenhuma das cartinhas novas. Mas tá com time massa, hein? E outra parada, né? O UFC, ele atualizou, mano. Não sei se tem muita mudança na gameplay online. Se melhoraram alguma coisa. Se mexeram, modificaram. Vai ser a primeira vez que eu jogo Ultimate Team, depois que atualizou aí com vocês. Jogo com muitos gols aqui. Boa jogada. Ah, o passe não foi bom, mano. O burrala. Caraca, a zaga toda passada aqui. O cubo terço final desce pro gol. Ah, e deu o bote errado. Boa. O Smiley apareceu ali muito bem. Pau de Maria. Perdi a bola, mano. Fui inventar moda, perdi. Boa. Essa zagueira tá salvando tudo aqui. Boa, jogada do Haaland. Quem vai, quem vai, quem vai? Olha o zagueirão aparecendo aqui, mano. Cara, tá difícil entrar nessa área, hein, filho? Cara, tá difícil. Mano. A marcação do cara tá complicado, velho. Na moral, o jogo não tá andando por nenhum dos dois lados. Ninguém consegue fazer nada. Grimaldo. Tentar o cruzamento. Lá atrás. Boa jogada do Grimaldo. Boa jogada. Rashford. Rashford. Ah, defendeu. Chegamos bem. Vai, Haaland. Se joga. Não, cobri mal. Hum, que perigo, hein. Ah. Nossa, o Sanches pegou o meu zagueiro ali, hein. A bola era dele, velho. Pau de Maria. Tentar de fora da área mesmo. Tá difícil entrar na área, mano. Vamos deixar o cara chutar. Boa. Faltinha pra ele tá longe, hein. Será que ele vai mandar diretaço daí? Não é possível. Bom, acho que vai mandar direto mesmo. Não, né? Aí não, né, amigo? Boa jogada do... Tentou cruzar... Ah, não. Nada sobra pra gente. Boa jogada. Chuta! O dá, mano. Que nervoso. O perdido, velho. Bora, Haaland. Bora, Haaland. Ah, demorei um pouquinho, mano. Faz o gol. Faz o gol pra linha. De novo. Pegou o goleiro deles. Boa jogada do Di Maria. Agora. Ah, não entra. Ah, mano, não. Ah, para, 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 para. Que roubado, mano. Cara, não é possível. Não é possível o que ele fez. Depois de um milhão de chances, nossa. De novo, mano. Mesma jogada. Agora cortou, né? Tira ele daí, Felipe. Ah, tira firme. Grimaldo se mandou. Tem ninguém na área. Olha o Haaland. Nossa, não dá pra fazer gol, velho. Vai, Haaland. Meu pai amado. Quantas defesas esse goleiro fez, velho. O goleiro pegou tudo, mano. O goleiro pegou tudo. O cara, o goleiro deles salvou muito, muito. Nossa, mano. Sem comentários, hein. Eu estou enferrujado no Ultimate Team. Falei para você, não estou jogando. Mas, cara, o que a Donnie carregou, esse nosso adversário aí, não está escrito. Melhores momentos. Defesa do Nice, sim, mano. Defesa, defesa. E aqui só tem três. Pode botar que tem mais aí, mano. Absurdo, cara. Absurdo. E ainda tem esse lance aqui, ó. Do Di Maria, que foi pra fora, tá? Esse aí, ó. Não consegui umas cartinhas especiais ainda. Donnie ajudou demais o adversário. Foi triste isso aqui, mano. Mas eu vou tentar caçando aí também. Vou tentar jogar mais draft pra ir melhorando um pouquinho, né? É isso. Vamos ver as cartinhas, a gente vai caçar. Tamo junto e até mais.